Uau! Uau! Você tá vendo o dinossauro? Marcio, o que você está fazendo? A borra! Tá sentindo a borra esponja? A Laura também? Você tá brincando de pular no sofá, é isso? O sofá é isso. Vamos brincar de pular? Posso brincar com você de pular no sofá? Eu também sei, Marcos, eu também sei. Quer ver? Você não fala? Bebê? Nossa, ela não fala. Vou morder seu pé, Marcos, e você não para com essa brincadeira. Vou morder seu pé. O quê? Nossa, ela mostrou a língua para mim. É perigoso, Marcos, olha isso. Marcos, eu sou bonzinho. Vem brincar comigo. Você escondeu. Você tá doidinho, Marcos? Fica aqui jogando. Você tá levando o dinossauro para passear, é isso? Na moto. O dinossauro e o homem-aranha na moto da zebra. Que loucura. Agora volta. E se a polícia te parar, como é que fica? E esse aqui é parecido, olha só que o nome dele é Alberto. Oi, Alberto. É sério, olha. Olha lá, Alberto Sauros. O dinossauro está ali no tapete, hein? Espera. Não vai para lá, hein? Fica aí, fica aí. Está muito perto, Laura, espera. Espera, Laura, espera. Não, não, não. 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 Será que é peruca? Por que que você abre a boca? Você vai me morder? Que foi? Por que que você tem no chão? Cacapum. Catapum, você caiu? Cacapum caiu. Pronto, tem no chão também, Marcos. Você tá louco? Desliga. Tá ligado ainda, viu? Quer que liga logo, por favor? Vou contar até três, Marcos. Um, dois, três. Nossa, ele fica em pé. Que loucura. Que loucura. Marcos. Tem que parar. Por que que você me bateu, Marcos? Tá louco? Para de gritar, Marcos. Tá doendo no meu ouvido. Tira isso pra frente. O que você tá fazendo? Tá louco? Fica correndo pra quê? Desse jeito você vai cansar, Marcos. Espera. Marcos, quem é essa menina? Nossa, tem cheiro de bebê, Marcos. Que isso? Quem é, Marcos? Quem é? Marcos. Joga a bola, por favor. Cadê a bola? Põe a bola na boca do dinossauro? Isso. Coloca direito, pô. Marcos. Volta aqui. Ah, esse aqui sim é o Tiranossauro Rex. Tiranossauro Rex. Eita. Vamos ver. Marcos. O que que você tem na mão? O que que é isso? O que que é isso na sua mão? Tiranossauro Rex. Quê? Dodói. Você jobrói? Todo? Nossa, machucou mesmo. O que que você jobrói? Todo? Eu vi. Marcos, que que você está fazendo? Que? Está vendo a Mimi? Oi! E por que você não tá vendo a Boba Esponja? É, eu tenho que baixar É pra ser no Boba Esponja da TV, Marco É muito mais legal É muito legal Então desliga esse tablet Nossa, que cara de brava Eu acho que ela tá assustada Tem que você parar pra falar comigo, por favor? Quê? Você tá louco? Não pode pular no sofá, seu louco Você pode se machucar Você não me escuta mesmo, né, Marcos? Vou amordar seu pé, hein, se você não parar Para Marcos? Oi? Vou brincar Desliga É falta de educação, Marcos Olha pra minha cara quando eu tô falando com você Ei! Onde é que desliga? Aqui? Onde desliga, Marco? Desliga Fala oi pra ele, ele veio te ver Oi Cuidado que ele morre de nariz Nossa, hoje você tá estranho, hein? Vou embora Tchau Ah, você tá? Tá, já ouvi O que mais? Tá louco, Marcos? Lega essa arma Você tá louco? Eita, ele piscou Eita, ele piscou Me gostaram Muito bem Troca Nossa, deu um tapa na minha boca mesmo Eu acho que tem vários, né? Uou Olha o olho dele Ele pisca, fica olhando Olha Põe a mão na boca dele Põe Põe o dedinho Marcos Não precisa se esconder Eu sou legalzinho É, Ceci Pede desculpa, Marcos Desculpa Dá um beijo Vamos brincar? Brincar Do quê? Eu tenho que brincar Marcos, aqui tem uma guitarra Ih, esse aqui deve estar dormindo Ele tá com sono Tá louco Bebezinho Tá louco Vou pegar você agora Vou te morder Vou te morder Ah, vou morder sua cabeça No seu pescoço E o Alberto tem um filho também, ó É o Albertinho Dinossauro Tchau, dinossauro Tchau Dá tchau, Marcos Tchau, tchau Todo mundo Tchau 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 Tchau